Então, o nosso desafio hoje são redes e grafos, certo? Eu quero que vocês saiam dessa aula comendo grafo com farinha, tá? Então, o cara tem que saber grafo como se fosse, desde criancinha, você aprendeu a desenhar grafos. E é quase isso, tá certo? E a gente vai hoje, o objetivo da aula é a gente entender por que que grafo é a melhor coisa do mundo jamais inventada para resolver os problemas, tô brincando. Mas para alguns problemas ele é, certo? Então, vamos lá. Então, por que raios alguém usa grafos? Essa é a primeira pergunta. O que eu faço com grafos? Para que servem grafos? Vocês vão me ajudar a responder essa pergunta. Mas para vocês me ajudarem a responder essa pergunta, eu vou fazer uma primeira definição de grafos. Na verdade, a gente vai mergulhando na questão dos grafos, tá? A gente vai começar com uma versão bem simples e a gente vai ver que ela vai resolver muita coisa e depois a gente vai aprofundar nela. Então, nessa primeira versão simples dos grafos, eu só estou preocupado com duas coisas. Nós e quem são os nós, certo? Que são bolinhas, né? O bom de grafos é que todo mundo consegue desenhar grafos, eu espero, né? E tracinhos, que são chamados de arestas, certo? Os slides, eles estão em inglês? Eu não sei se a gente tem uma aluna aqui que ia falar inglês. Ela veio aqui para a sala, tem um aluno. Aí eu disse para ela que eu vou dar aula em português, mas os slides vão estar em inglês. Nem todos, porque na hora de juntar tudo, tem uns que estão em português, está meio misturado. Mas a vida é isso aí. Beleza? Então, ok. Isso são grafos. Por enquanto, tá? Todos estão satisfeitos com a minha definição de grafos? A Maria provavelmente já conhecia. Ok? Aí, agora, por que grafos? Ah, aí vem a primeira tarefa de vocês, tá? No papel, no computador, onde vocês quiserem. Ok? Vocês vão me dizer... Eu quero que você pegue um exemplo do mundo real. Você escolhe, certo? Um exemplo do mundo real. E você vai pensar nesse problema, problema qualquer que você queira, na forma de grafo. E aí, você vai me dizer quem são os nós desse grafo e quem são as arestas desse grafo. É só isso. Tá certo? Lembrando que não tem certo, não tem errado e é para fazer rápido. Tá? Vou dar um ou dois minutos para vocês fazerem. Bom, então, vários exemplos. Falamos de coisas físicas, metrô, a estação de metrô, conexões entre ilhas, ideias como redes sociais. E surgiu um exemplo de um grafo de conhecimento. Por exemplo, uma célula-tronco e como ela se diferencia. Ótimo. E, historicamente, e principalmente quando os computadores entraram na brincadeira, tem-se modelado N coisas como grafos. grafos. E isso é uma coisa importante vocês entenderem. Tá certo? Por exemplo, tem um exemplo muito interessante de um grafo que foi criado entre filmes e atores que atuaram naqueles filmes. E dá para fazer umas perguntas muito interessantes com esse tipo de grafo. A web é um mega grafo. E a Google virou a Google no dia que ela descobriu algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês na aula. Infelizmente, já estou mostrando tarde demais. A Google passou na frente. Se vocês tivessem tido essa aula uns, sei lá, 30 anos atrás, talvez vocês criassem a Google. Mas, por exemplo, eu posso pegar a rede de neurônios da C. Elegans, que é um verme. É um verme? É um verme, né? E eu posso mapear ela como um grafo. Eu posso usar redes de citações entre autores, pessoas. Uma rede metabólica. A gente vai ver isso. Interação entre proteínas. Então, dá para pegar várias coisas e pensar como grafo. E, historicamente, você vai pegar vários exemplos de problemas muito interessantes que... E aí a gente vai assistir para a primeira questão de um grafo. A gente, daqui a pouco, vai falar sobre o modelo conceitual. Então, o grafo ele é uma forma de pensar algum problema, certo? Eu posso usar um grafo para mapear um problema e pensar sobre ele, certo? Então, aqui está um exemplo do Lombardi, que ele mapeou uma rede de interações entre entidades, pessoas, para mostrar alguns fiascos financeiros e qual era as causas ou qual era a cadeia de relações que estavam causando aquelas coisas na forma de um grafo. Está certo? E é muito interessante que, se você pegar o que se fala do grafo do Lombardi, ele disse assim, na hora que ele pensou eu vou transformar isso num grafo, ele consegue apresentar para as pessoas um certo conhecimento de uma certa forma que as pessoas não tinham antes. e aí conseguem ter insights sobre isso. Então, eu posso abstrair qualquer coisa que eu queira, qualquer dinâmica que eu queira e transformar num grafo. Então, o grafo não precisa ser uma relação estática, ela pode representar, por exemplo, cadeias alimentares ou redes alimentares, se assim eu quiser. E eu posso pensar que cada nó é um ser vivo, por exemplo, cada aresta é esse ser vivo come aquele ser vivo, por exemplo, e assim por diante. E isso é muito usado. Por exemplo, personagens de um livro. Então, quem viu L'Hermis Hablé, quem leu ou quem viu, tem lá os personagens e eu posso, por exemplo, mapear as relações toda vez que um personagem encontra o outro, eu crio uma aresta. A força da aresta, e aí eu vou falar mais sobre isso mais para frente, pode ser quantas vezes o personagem encontra o outro. O que eu vou fazer com isso? Eu vou mostrar para vocês que dá para tirar umas coisas sensacionais com isso. Então, a gente vai partir da primeira questão. Eu tenho um mundo real e eu quero usar um grafo para modelar o mundo real. E alguém pergunta, mas por que eu faria isso? Por que eu pegaria um grafo para modelar o mundo? Para que serve? Isso parece meio óbvio eu ficar falando isso aqui. Está certo? Só que um dos pontos fracos quando a gente trabalha com redes e grafos como a gente vai ver no curso é que a pessoa fica você me mostrou todo esse negócio que acontece dentro de uma cela mas onde é que está o grafo aí? E na verdade o importante é vocês entenderem que o grafo ele não existe. O grafo é um modelo que você cria e ele é arbitrário. Depende do que você quer resolver. Certo? Então vamos ver se vocês estão preparados para resolver problemas com grafos. Esse é um clássico problema das pontes de Königsberg. Eu não sei se pronuncia assim se tiver alguém que saiba. Certo? Vamos ver se vocês estão prontos para resolver esse problema. E esse vocês devem ter visto na aula passada que eu falei que existe um problema de grafos que foi resolvido no século 18. Não foi isso? Eis o problema. Essas são aqui você está vendo uma ilha aqui no meio e você tem sete pontos um, dois, três, quatro, cinco não, seis pontos seis pontos ali. Não, certo tem essa aqui tem sete pontos. Certo? E o desafio que foi colocado na época foi o seguinte eu quero passar por todas as pontes certo? mas em cada ponte eu só posso passar uma vez. Eu quero passar eu estou andando a pé não vale botar helicóptero barco não eu estou andando a pé eu quero passar em todas as pontes mas em cada ponte eu só quero passar uma vez. a pergunta é é possível? E agora vocês vão gastar um tempo respondendo isso. É claro que se é uma aula de grafos vocês já entenderam que vocês vão ter que fazer um grafo. Agora o que tem nesse grafo? Não sei o problema de vocês tentem resolver esse problema com um grafo. eu estou levando vocês a pensar e isso hoje é óbvio mas naquela época não era óbvio tá certo? Então Euler em 1736 disse eu posso representar esse problema como um grafo. certo? É a primeira o primeiro registro que se conhece que alguém realmente representou um grafo. Então ele pegou essas ele imaginou que eu tenho quatro áreas cada área virou um nó e as pontes viraram arestas certo? Ele transformou isso nesse grafo aí vocês estão vendo tá certo? E aí o Waller disse o grau de todos os nós teria teria que ser par com exceção do início e do fim se o início for o mesmo que o fim não for o mesmo que o fim tá certo? E aí o que ele mostrou é que esses todos eles tem número ímpar de arestas todos então esse problema não tem solução você não consegue fazer isso basicamente isso o que a gente consegue observar de como os grafos nos ajudaram aqui no problema como ele ajudou o Euler e como nos ajudou esses grafos e é essa mensagem que vocês tem que guardar porque é essa técnica que vocês vão usar daqui pra frente pra resolver todos os problemas que vocês encontrarem com grafos o grafo ajudou a gente em que? o grafo aqui ele é uma abstração ele tirou fora tudo que não interessa então tinha aquele desenho com as igrejas as casas as ruas um monte de coisa que não ajuda o meu raciocínio concorda? até a disposição geográfica não ajuda o meu raciocínio então o que que eu fiz com o grafo? eu joguei fora tudo que não interessa e deixei só o que interessa certo? e o que interessa são os pontos que eu chamei de nós e as conexões que são arestas e essa representação me ajudou a pensar no problema e resolver o problema tá? então é a gente vai começar a ver que grafos são uma forma poderosíssima de usar princípios muito simples para representar sistemas complexos os grafos aqui por enquanto são todos simplões você vai desenhar no papel claro porque eu não vou começar assustando senão o cara abre a porta sai correndo e gritando dizendo ai meu Deus onde é que eu entrei então começa o simples mas a gente vai ver que esses sistemas eles podem ficar muito complexos a gente pode ter bilhões de arestas e pode precisar resolver o problema e a gente vai precisar das máquinas mas se a gente conseguir abstrair de forma simples não tem problema se são bilhões não tem problema nenhum eu só preciso modelar o problema corretamente e trabalhar em cima dele então a gente está falando sobre modelos e vocês vão ter que se tornar expertos em modelos modelar é a tarefa mais importante de alguém que quer resolver computacionalmente um problema está certo e especialmente nessa área que vocês estão o que é um modelo exatamente você vai pensar no modelo como um conjunto de ferramentas conceituais então você vai pensar assim modelo é uma ferramenta eu vou usar isso para alguma coisa está certo para que eu vou usar isso a gente vai tentar usar esse modelo de três maneiras vocês vão ver que os modelos vão ser usados para descrever dados relação semântica restrições várias coisas na computação a gente se acostumou a pensar em três modelos e vocês vão entender porque que para a gente trabalhar com três modelos e para vocês também é importantíssimo certo porque a gente vai ter três momentos na nossa vida nesse momento que a gente estava aqui a gente pensou conceitualmente o que é uma ponte o que é uma depois existe o que a gente chama de modelo lógico você vai escolher como você vai representar isso aí um grafo por exemplo e vai chegar o momento que você vai ter que dizer tá mas agora eu quero guardar isso em algum lugar e fazer a máquina resolver esse problema e isso virou um modelo físico e a gente vai ver que o lógico e o físico podem ser diferentes e na aula de hoje a gente vai praticar isso e por que a gente vai fazer isso por várias razões certo que a gente vai discutir ao longo do curso tá então a gente vai começar falando quem é o modelo conceitual e vocês vão ter que entender a importância deles porque vai ser a chave pra vocês conseguirem trabalhar em equipe se vocês não entenderem o que é um modelo conceitual ninguém vai conseguir trabalhar junto aqui modelo conceitual é aquele camarada é aquele tipo de modelo que ele serve pra você representar o seu problema certo as ideias então o que a gente imagina imagina que tem lá em cima uns caras que são pela cara você tá vendo que é tudo de computação né uns caras de computação e aqui embaixo tem uma galera que tem problemas né a gente chama isso de universo de discurso certo é às vezes a gente pode usar o nome mundo real certo mas é porque a palavra mundo real e universo de discurso nesse contexto ela ela pode ser arbitrária o que eu chamo de arbitrária ah eu quero representar os personagens de jornada nas estrelas e as relações ah mas jornada nas estrelas não existe não existe não né pessoal vamos lá né não existe não tem problema esse é um universo de discurso ou eu posso chamar de mundo real se eu quiser para esse esse problema e aí a gente vai ter que construir conjuntamente uma representação como vocês acabaram de fazer com o grafo tá certo para que que essa representação serve porque alguém vai chegar num pedaço de papel e representar alguma coisa quem pode me dizer o que o que representar o grafo no papel ajudou vocês visualizar espacialmente então seria se a gente quiser generalizar visualizar espacialmente é parte de um processo para que pensar sobre o problema o papel é excelente para você pensar sobre o problema excelente então vocês acham que vocês só vão usar computador aqui não vocês vão usar muito papel para ficar pensando rabisca vai apaga ou um quadro papel é ótimo então pensar sobre o problema é a primeira a primeira função do modelo conceitual ele é uma ferramenta para pensar se vocês se acostumarem a fazer isso vocês vão conseguir então às vezes você vai encontrar um problema na saúde na biologia que o grafo ele não sai de cara assim você tá achando que é que nem esse negócio das pontes não é pô aqui que é meu nó e a gente vai fazer uma brincadeira aqui que a gente vai trocar nó por aresta aresta por nó vai deixar vocês loucos para vocês entenderem que não é trivial nem sempre é trivial você vai pegar o problema vai olhar e vai dizer o que é o nó aqui o que é a aresta tá certo depende e muitas vezes depende da sua pergunta certo o que você tá perguntando qual é a sua pergunta e muitas vezes decidir vai ser isso e o papel ele vai ser muito importante você vai ter que gastar tempo senta com a sua equipe discute é por isso que vocês vão fazer em equipe discute não, isso aqui não tá bom apaga faz assim muda desse jeito o que mais? mas serve pra que mais? imagina que eu colocasse vocês pra trabalhar esse problema em equipe esse das pontes pra que que ia servir o papel ou o modelo conceitual? compartilhar exatamente então eu preciso bom uma coisa importante no modelo conceitual que depois a gente vai discutir é que ele não tá pensando ainda na representação física tá ele é uma ferramenta de comunicação ele é usado pras pessoas conversarem sobre como elas vão resolver um problema e é uma ferramenta gráfica isso ajuda muito tá certo também é uma ferramenta de acordo ô pessoal vamos entrar aqui no acordo o que que a gente quer fazer o que que a gente não quer tem grafos que eles são bem simples como esse das pontes e das e das aliás aí ninguém vai ficar ninguém vai discordar talvez do que eu fiz né mas eu posso querer fazer um grafo de conhecimento representando vários conhecimentos e as pessoas podem discordar o que que é o nó o que que é a aresta quantas arestas tem como é que vai representar a aresta geralmente descobram certo tem uma área que vocês vão se apresentar de chamar ontologias tá certo que a coisa mais comum é a gente brigar entre a gente sobre como representar o negócio tá e aí a gente precisa da representação pra fazer um chegar a um acordo tá legal voltando aos nossos modelos a gente tem um modelo lógico o que que é um modelo lógico modelo lógico é significa o seguinte eu induzi vocês a usar um grafo porque a aula é sobre grafos né mas vocês poderiam escolher outras coisas vocês poderiam dizer eu vou fazer uma tabela eu vou fazer outra coisa você pode escolher outra coisa e você pode escolher outra coisa independente ainda de como você vai fazer no computador pode ser que no computador você ainda queira fazer diferente e daqui a pouco a gente vai fazer exatamente isso então o modelo lógico é uma forma de considerar o seguinte existem várias maneiras de você representar o seu problema logicamente eu ainda nem estou usando ferramenta computacional nenhuma só logicamente ah eu usei um grafo legal mas tem coisas que eu posso representar como se fosse uma árvore uma hierarquia tem coisas que eu posso usar tabelas e tabelas são usadas muito para resolver um monte de problema porque muitas vezes nem todo problema é bom para ser resolvido por grafo vocês não vão resolver aqui eu não estou ensinando para vocês a ferramenta que vai resolver todos os problemas que vocês têm não um monte de problema é muito bom usar a tabela certo eu vou direcionar vocês nessa disciplina para trabalhar com grafos porque é o nosso foco certo então esse vai ser um modelo lógico que vai nos acompanhar durante esse curso mesmo assim dentro do modelo lógico de grafos a gente ainda vai aprender que tem variações da forma como você pensa o modelo lógico de grafo mas isso é um assunto para mais para frente neste momento a gente usou um tipo especial de grafo que vai ser muito usado pela gente porque vai resolver muita coisa e hoje a gente vai bater em cima dele que se chama grafo homogêneo certo o que é grafo homogêneo grafo homogêneo é um tipo de grafo que é muito usado para resolver uma porção de problemas onde todos os nós representam a mesma coisa e todas as arestas representam a mesma coisa certo no nosso exemplo todos nós representavam áreas terrestres e todas as arestas representavam pontes fazer um grafo homogêneo ajuda a gente a resolver uma porção de problemas porque eu sei que tudo significa a mesma coisa eu não preciso ficar diferenciando você é isso você é aquilo vão ter milhares de problemas que a gente vai ver que podem ser resolvidos com grafos homogêneos por exemplo a gente vai falar de interação entre proteínas protein interaction aí a gente vai dizer todos os nós são proteínas todas as arestas são interação esse é um grafo homogêneo o grafo homogêneo vai resolver todos os problemas da humanidade não mais pra frente a gente vai ver outros tipos de gráfico mas hoje a brincadeira é com o grafo homogêneo certo então vamos brincar mais com o grafo homogêneo e a gente vai usar estou feliz que foi a minha primeira incursão de gerar imagens por inteligência artificial esse é o Gemini da Google né e eu agradeço aqui e eu é engraçado que eu falei cara eu tenho que achar oito cidades não sei o que vai levar um tempão não sei o que aí a primeira que eu busquei o cara botou lá gerado por AI por que eu não tento fazer isso cinco minutos o Gemini resolveu o problema então eu quero que vocês imaginem um planeta distante que tem oito cidades certo tem oito cidades e essas oito cidades elas se comunicam exclusivamente por estradas apesar de ser no espaço sideral não tem nave espacial voando tá é só estrada tem que ser por estrada tudo bem e a configuração dessas cidades é essa que você está vendo aí nesse gráfico então na verdade essa cidade só se liga com essa só tem estrada aqui é um planeta novo estamos construindo ainda as estradas pessoal não estressa não tá e aqui é só aqui e assim por diante tudo bem bom então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse grafo aí então isso pode ser um grafo e pode ser um grafo homogêneo porque eu posso dizer que todos os nós são cidades certo e todas as arestas são ruas ou rodovias rodovias vamos falar assim certo bom eu vou fazer algumas simplificações nesse grafo e isso é muito comum as simplificações elas são feitas toda vez que as coisas que eu estou tirando do problema ou não nos interessam ou afetam tão pouco na resolução do problema que é mais fácil tirar do que considerar certo então por exemplo aqui na verdade eu estou fazendo uma simplificação didática certo então quais são as simplificações que eu estou fazendo todas as cidades tem o mesmo tamanho e população então eu não vou diferenciar as cidades por ser mais importante o menos importante nada disso certo e todas as rodovias tem o mesmo tamanho são simplificações didáticas do problema no real dificilmente você vai ter rodovias do mesmo tamanho e o tamanho da rodovia teria que ser considerado e a gente vai falar sobre isso mais pra frente por enquanto pra simplificar o nosso problema todas as rodovias tem o mesmo tamanho certo então agora eu vou lançar mais um desafio e esse desafio agora eu quero que você já tentem formar trios pra resolver esse problema certo por quê porque depois a gente vai pro laboratório e vai tentar pegar o que vocês fizeram e trabalhar no laboratório certo mas pra isso e aí eu vou no laboratório a gente já vai começar a trabalhar com trios certo então eu queria que você se formasse em trios não obrigatoriamente ainda esse trio vai ter que ser o trio que vai acompanhar até o fim do curso eu ainda vou dar um desconto tá certo mas vocês já podem começar a procurar o princípio básico é que eu gostaria que os trios tivessem pelo menos uma pessoa da área de saúde tá certo e as outras duas assim pode ter mais do que uma só se tiver pessoa de saúde sobrando tá só se tiver sobrando senão só pode ser uma porque eu não quero gente falando no meu pé ah não tem ninguém da área de saúde pra entrar no meu grupo te vira aí cara tá certo então eu vou dar um tempinho pra vocês tentarem se organizar em trios tá certo e a gente vai fazer essa atividade em trio o que que vocês vão fazer e aí o pessoal da computação que provavelmente já estudou como se faz isso vai tentar ir trabalhando com a pessoa da biologia e provocando ela pra ver se ela consegue trabalhar comigo com isso eu quero guardar esse gráfico esse exatamente esse em tabelas então eu coloquei aqui como exemplo que tabela você tá falando imagina se você tem um excel você tem uma planilha eletrônica certo e a gente vai fazer exatamente isso a gente vai entrar no laboratório vai abrir o excel e vai fazer o grafo certo como é que eu representaria esse grafo em tabelas certo então eu vou dar um tempinho pra vocês somarem os grupos e os grupos vão debater entre si ah e depois como é que a gente submete a atividade vocês podem os três do grupo submetem a mesma coisa na hora de submeter que é a submissão individual aí se for no papel os três fotografam e mandam se for eletrônico vocês trocam entre vocês pra mim não interessa beleza então vamos lá gente podem o que que nós fizemos aqui então nós fizemos é a gente representou o que a gente chama de fisicamente a gente fez uma representação física física quer dizer física no sentido que ah mas uma tabela não pode ser um modelo lógico pode mas eu tô tentando imaginar se eu quisesse guardar no disco e a gente vai fazer isso agora eu quero guardar lá eu quero armazenar esse negócio como isso tá fisicamente gravado então a gente aprende uma coisa uma coisa sensacional que é o seguinte o meu modelo lógico que é a forma como eu penso o que eu tô fazendo tá certo ele não precisa ser igual ao meu modelo físico tá certo eu posso fazer um modelo lógico de um jeito e posso representar fisicamente de outro ah ah André mas então quer dizer que toda vez a gente vai representar como tabela os grafos não então pra que que você fez isso é porque é a forma mais prática de a gente na prática conseguir fazer com as nossas próprias mãos tá vocês vão arregaçar as mangas e vão fazer tá então agora vocês vão me acompanhar pro laboratório que é o que a gente vai fazer aqui ó a gente vai pegar o grafo e guardar como uma tabela é o modelo físico tá certo então agora a gente vai pra essa parte prática e a ideia é que vocês entrem nesse endereço do Neo4j tá certo eu vou entrar aqui junto com vocês é que geralmente eu não boto o www e aí vocês vão entrar nessa parte parte aqui tá certo isso o que que é o Neo4j eu vou entrar em detalhes daqui a pouco mas ele é um banco de dados que trabalha com grafos certo eu sempre vou fazer isso que vocês parece estranho mas eu vou fazer vocês usarem as coisas depois a gente vai estudar profundamente as coisas então não se assustem vocês vão colocar aqui Get Started Free isso significa que você também pode fazer isso de casa tá Start Free tá aí no Start Free ele vai pedir pra você criar uma conta certo a forma mais rápida de você criar uma conta que é o que eu fiz é se você associar sua conta no Google tá é seguro esse banco de dados ele é consolidado é um negócio seguro não é um um negócio de fundo de quintal certo então se você associar sua conta a Google ele vai imediatamente tá e aí a ideia é que eu vou pedir pra vocês clicarem aqui em New Instance tá vendo eu tô pedindo pra vocês fazerem logo isso que isso demora um pouco certo é ah eu acho que o meu o meu tá dando encrenca porque eu não posso criar mais de uma instância deixa eu apagar essa daqui eu vou apagar que eu tinha eu acho que ele só deixa eu criar uma instância por vez e graça pronto aí aqui você vai criar create free instance essa chave gente copia e cola ela em qualquer coisa que você tenha aí um bloco de notas qualquer coisa copia e cola ela você vai precisar dessa chave depois você manda por e-mail pra você qualquer coisa assim tá certo aí eu vou dar no meu caso aqui você pode dar download continue ele vai fazer você gravar a chave eu vou gravar aqui em algum lugar e ele vai ficar criando a instância ele leva um tempo por isso que eu pedi pra vocês fazerem logo ele vai gastar um tempinho criando a instância tá certo beleza deixa eu só ver se tem alguém que tá com problema o que que a gente vai fazer agora abre a instância aí ele vai pedir a senha certo aí você vai pegar aquele número estrombólico se ele pedir né porque tem gente que eu acho que ele nem pediu e vai dar conect aí ele vai abrir essa tela se ele tiver nessa tela ele tá onde a gente queria que ele tivesse tá certo bom todo mundo mais ou menos conseguiu acessar uma máquina e fazer isso então vamos lá enquanto isso na sala da justiça a gente vai voltar aqui para o nosso problema tá certo vamos lá a gente tinha parado no ponto que a gente debateu como é que um grafo como esse pode ser representado certo e na verdade depois você não precisa se preocupar com isso agora existe até uma técnica formal de representar um grafo a gente pode dizer que um grafo é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas tá certo essa é a técnica mais formal e tem uma forma matemática de você representar esses vértices e arestas que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora tá então então algumas equipes representaram como uma matriz de adjacência né que é você coloca linhas e colunas né é é os nós e aí você coloca um se tiver aquela aresta e zero se não tiver se o grafo não tiver direção o um vai aparecer por exemplo imagina que o a tá ligado no b tudo bem se não tiver direção o um vai aparecer tanto no a b a linha b coluna quanto no a b a linha b coluna se o grafo for direcionado eu posso considerar por exemplo linha origem e coluna destino então eu só vou botar o um se tiver naquela direção mas a gente não vai trabalhar com grafo direcionado hoje tá e teve uma equipe teve equipe que fez o que se chama lista de arestas que é lista de conexões né que é você bota uma origem e a lista de todos os destinos isso também é possível mas não é uma solução tão legal quando a gente quer fazer uma tabela porque o número de colunas é variável e finalmente tem essa que a gente viu aqui que é origem e destino certo e a gente vai fazer ela aqui agora no braço não é que a gente vai fazer isso é modelo faca no dente a gente vai abrir uma planilha a que tiver aí pode ser excel pode ser libreoffice o libreoffice gente ele é como excel a mesma coisa tá é porque eu não sei se essas máquinas tem excel então abre uma planilha é faca no dente total tá certo aí você vai pegar e vai escrever uma coluna source é a coluna aqui e a outra target certo e o que que você vai fazer você vai pegar esse meu desenho aqui peraí é esse grafo certo e vai colocar ele na sua planilha tudo bem você vai fazer todo mundo entendeu como é que é note basta colocar uma direção por exemplo se a está ligado com b você bota ab não precisa botar ba certo ah mas como é esse grafo é não direcionado então quando o grafo é não direcionado tanto faz se escrever o ab ou ba para ele é a mesma coisa você só está dizendo que você está ligando a com b não interessa a direção certo então esse é um grafo não direcionado a ordem para mim não importa você não precisa repetir ao contrário tudo bem eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete oito nove arestas então além do cabeçalho eu vou ter mais nove linhas ao todo vão ficar dez certo vamos lá então você fez a planilha tudo bem na verdade eu não fiz a minha que eu estava ali conversando mas eu vou eu vou abrir uma que eu tenho aqui porque eu vou trapacear com vocês está certo como eu vou trapacear eu vou abrir a minha pronta já depois eu vou eu vou falar para vocês sobre a gente tem todos esses dados disponíveis se vocês quiserem no no github publicamente está certo então é a planilha deve ter ficado assim não é isso estou imaginando assim não necessariamente a ordem precisa ser a mesma às vezes o meu está B o seu está B isso não importa está certo e também a ordem das linhas é irrelevante ok é irrelevante bom agora a gente vai gravar com um arquivo mágico o melhor formato que já foi inventado na superfície do planeta Terra chamado CSV certo o que que é CSV deixa eu pular essa parte por enquanto CSV é um formato que se chama comma separated value esse formato é um formato que o cara falou assim cara qual é a forma mais simples possível e imaginável de se representar uma tabela é num texto certo onde cada linha do texto é uma linha da tabela e as colunas são separadas por algum separador o mais comum é a vírgula por isso que se chama CSV coma quer dizer vírgula mas tem alguns casos que o cara usa TSV que é tab separated value tá certo porque o cara usa tab que é um negócio complicadíssimo ao invés de vírgula é porque a vida é injusta e tem gente que usa ponto e vírgula é isso é isso é a injustiça da vida o pessoal de computação é bom para criar injustiças então se você colocar aqui sem viés é o teu a tua planilha eu acho que se for Excel tem que ser export se for Excel se for o o Office é sem viés vai ter aqui CSV você vai escolher CSV certo e você vai mandar gravar como CSV certo agora eu vou um pouquinho mais rápido porque eu adorava a aula depois se alguém precisar eu paro para ajudar tá certo aí se você pegar qualquer bloco de notas pegar o arquivo que você gravou certo e abrir ah mas eu posso abrir num bloco de notas pode porque esse é o método faca no dente certo esse é o método que o cara não é é tipo aquele filme ali que você tá perdido numa floresta só tem um canivete é um chiclete e um elástico e você vai conseguir sair da floresta certo então isso é o CSV é só isso cada linha é uma linha da sua tabela as columnas são separadas por vírus tá ah mas e se no conteúdo tiver vírgula na vaca depois a gente conversa sobre isso tá certo aí você pode usar a aspa tem outras coisas mas por enquanto vamos ficar num negócio mais simplão é isso tem um sense bem e essa é uma forma muito muito comum de se representar tabela você não tem ideia de quão comum é eu uso isso quase todo dia e também comum de se representar grafos em formato de tabela agora vocês vão fazer uma outra aba essa ela não era não seria necessário uma outra planilha nem todo o sistema exige isso mas a droga do Neo4j infelizmente exige que é uma tabela só dos nós só dos nós certo na verdade dá pra deduzir quem são os nós pelas arestas mas no Neo4j o importador ele ainda não é tão inteligente assim infelizmente mas eu vou apresentar pra você outros sistemas que não precisam dessa tabela tá certo então você vai botar uma coluna chamada label A, B, C, D, E, F, G quantos são? vai até o H? então até o H peraí G, H pronto aí você vai fazer a mesma coisa save as certo aí você vai no mesmo lugar lá que você gravou a outra tá certo e vai escolher CSV certo então a gente gravou duas tabelas tá certo bom agora eu vou passar muito rápido como a gente vai fazer isso no Neo4j a gente vai trazer pra dentro do Neo4j vai ser bem rápido hoje tá certo mas não se preocupem a gente vai ter oportunidade de fazer isso mil vezes depois tá então vocês vêm aqui pro import tá e aqui no import o meu já tá pronto na real deixa eu ver se eu consigo deletar tá bom aqui no import o que que você vai fazer ah ele abriu um banco de dados que eu já tinha miserável ele não criou um nome mas tudo bem é o que que a gente vai fazer tá você vai criar aqui ah tá vendo add node label eu acho que um de vocês já aparece um assim não aparece vazio ah não tá então esse cara aqui é uma cidade concorda cada nó não é uma cidade você vai dizer o seu nó significa o que cidade então vou botar aqui city tudo bem aí eu vou dizer pra ele importe pra minhas cidades certo então você vai escolher um arquivo certo peraí não é eu tinha que fazer aqui no browse desculpa gente é que no meu já tem coisa escolhida aqui eu tenho que vir aqui no browse e tenho que pegar aquele nodes que eu criei aquele que era com nós tudo bem e aí eu vou dizer pra ele assim olha eu quero pegar esse arquivo certo e o que que eu quero fazer eu quero fazer um mapeamento certo ele vai mostrar ele vai mostrar pra você quais são as colunas que ele tem que chamou da tabela ele tem que qual coluna label certo e eu vou escolher essa coluna label tá bom o que que ele tá fazendo aqui aquelas letrinhas que eu fiz eu quero que apareça como se fosse um rótulo podia ser o nome da cidade se eu quisesse mas eu botei letrinha pra ficar rápido certo então eu tô dizendo para ele pegue essa tabela de nós importe e use aquela letrinha pra ser o rótulo dos nós é isso que eu tô fazendo certo agora aqui no meu desenho eu vou pegar se você passar em volta vai aparecer uma linha cinza você vai clicar nela e ela vai mostrar como se fosse pra ligar com outro nó você vai voltar pra ligar em você mesmo e soltar isso aí é lindo já enxergamos é quem vai se eu quero eu fizer isso tá aprovando a disciplina já não, obrigado conseguiu? tem que fazer assim eu é porque é o seguinte isso aí é o tipo do nó uma cidade pode apontar para outra cidade certo? é só isso tá? e aí a gente vai dizer pra ele assim isso aqui quer dizer o que? road por exemplo tem uma rua uma estrada pra essa cidade aqui eu vou à esquerda eu vou escolher o outro arquivo que eu fiz tá? eu vou escolher o outro arquivo que eu fiz tá vendo? aí aqui embaixo agora eu vou pegar esse arquivo aqui ó o outro arquivo que eu fiz tá vendo? aqui no mapeamento ele vai querer saber o seguinte a origem que é o from eu boto o source o destino target certo? tudo bem? não? não funcionou? o que que aconteceu? não funcionou? não, mas isso coincida bom eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar até o fim que ele já vai terminar a aula e depois eu atendo se alguém quiser tirar dúvida certo? aí eu vou dar run import ele vai importar o tudo tá certo? e aí tem esse explore results o que que ele vai fazer? ele deveria magicamente mas às vezes ele não faz isso mas deveria magicamente mostrar o grafo com os nós e as cidades depois você pode brincar de arrumar o grafo na tela fazer aqui ah não eu quero esse aqui mais pra cá e aí ele faz essa brincadeira de mover todo mundo não é legal isso? eu fico horas às vezes brincando com ele você vem pra cá ele faz assim e tal é muito legal isso certo? bom só fechando e aí eu vou tirar dúvidas de vocês tá certo? o que a gente fez foi a gente pegou você imagina que eu tenho um grafo eu posso representar um grafo como uma tabela mas eu poderia também representar gravar no disco como um grafo eu posso fazer isso também e eu vou mostrar pra vocês que é mais eficiente em alguns problemas gravar como gráfico a tabela ela é mais usada pra importar e exportar tá? a gente vai tratar melhor isso na próxima aula então o que a gente fez na verdade foi a gente partiu do conceito alto fez um modelo lógico e aí a gente mapeou pra tabela certo? e mapeou agora com um pouco de dados de grafo a gente fez um outro tipo de gravação então quando a gente importou pro Neo4j o Neo4j pegou aquela tabela transformou num grafo e gravou num grafo e na próxima aula a gente vai entender porque que isso é muito bom beleza gente? valeu? então eu vou encerrar hoje e aí na próxima aula a gente continua e vou tirar as dúvidas